A igreja contemporânea não tem vitória Porque o Deus da vida deles é o relógio Então, irmãos, vamos pensar nisso Se você não tem hora para acabar o almoço Quando você está com a sua família Se você não tem hora para acabar quando você está diante da internet Ou namorando, o que é que quatro coisas de Deus Tudo tem que ser no prévio Talvez nós estamos amando muito mais a nós do que a obra de Deus Vamos pensar nisso Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2º Livro de Samuel A mensagem, irmão, é inspirada num rapaz doido que eu conheci hoje E vocês vão rir bastante Com o que Deus vai falar hoje sobre Becebá Rapaz, dentro do ônibus Que toda mulher, irmão, e ela se dizia evangélica E eu só vi ela descer e ele desceu atrás dela E foi atrás dela até para o Banco do Brasil Estava até comentando ali, porque é rapaz O Espírito de Lafívia está doido do mundo E o rapaz achava que um verso, dois minutos tinha E eu acho que ele inventou até que ele era fazendeiro E a mulher estava ouvindo isso O rapaz, como essa mulher deve ter sofrido com esse homem Segundo Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5 A igreja, enquanto enquanto eu estou lendo E aconteceu que, tendo decorrido um ano No tempo em que os reis saem à guerra Enviou Davi a Joada E com ele, os seus servos e todo Israel E eles destruíram os tiros de Amon E cercaram a Rapaz Porém, Davi ficou em Jerusalém E aconteceu que, numa tarde, Davi levantou do seu leite E andava passeando no terraço da casa real Quando viu, no terraço, uma mulher Que estava se lavando E era um muito formosa visto Mandou Davi destacar quem era aquela mulher E disseram, cobertura, não é Pé-ceba? Repita, Pé-ceba! E a mulher de Uia, o exemplo Então enviou Davi, os mensageiros E mandou trazê-la Ela veio a ele e se deitou com ela Pois já estava purificada da sua indícia Então voltou ela para a sua casa E a mulher concedeu E mandou dizer a Davi Estou grávida Podemos atentar em nome de Jesus Irmão, se eu sou o caso De uma pessoa atrapalhona Que eu vi dentro do ônibus hoje Uma pessoa daquela, não pode ser normal, né? Começar a conversa Uma mulher desconhecida E todo mundo ouvindo o que ele estava falando E o rapaz cheio de argumentos E a mulher desceu E eu olhei por que ele estava De olho na mulher A cintura da mulher A mulher era muito bonita Atraente E ele entrou naquele papo Eu falei, irmãos A lascivia realmente É um dos piores pecados Do século Muita gente fala que é a depressão E a ansiedade Mas a lascivia também é E outra coisa É um pecado Sempre acompanhou A humanidade Davi, irmão Nesse segundo Samuel capítulo 11 Não é mais aquele Davi Do Salmo 23 Que você ia cantar O Senhor Meu pastor Nada me faltará Ele foi humilhado Pelos irmãos dele E que ele está Descendo De Jerusalém Vindo para o lugar Onde ele Teria que pastorear E o próprio pai dele Estava querendo matar Davi Porque se os irmãos Não sabem O pai de Davi Tinha vergonha dele Porque ele era ruivo Israel tem dois preconceitos Um dos preconceitos É se você for negro Ele já associa você A Cux O pai dos cananistas E se você for ruivo Te associa a Esaú E a Adão Davi não tinha nada a ver Com esses homens Mas por ter nascido ruivo O pai dele disse Meu filho pastoreia As ovelhas do seu pai Lá perto Do norte de Israel Que lá é cheio de ursos E cheio de Leões Se você faz isso Com seu filho Você vai ter o que? Que ele morra, né? Com certeza Então era essa A vontade do pai de Davi Porque tinha vergonha dele Mas esse Davi aqui Já não é um garoto pobre Que enfrenta o gigante Derruba o gigante Não é mais um capitão Junto com o Jonathan Esse Davi aqui é rei Esse Davi aqui Não tem mais lutas Não tem mais provações Esse Davi aqui Está na zona de conforto E Deus e o diabo Estão olhando para ele É o que acontece Com todos nós Quando você sai De bar de luta Você lembra de orar Você lembra de buscar Jejuar Quando você está Prófero Abençoado Casado Ele quer de tudo isso O diabo fala Eu gosto tanto dessa fase Muita gente diz que o diabo Quer você humilhado Ele quer você próprio Eu vi uma pregadora Uma vez Americana Ela disse assim Irmãos Eu me preocupo muito mais Quando o diabo Não se levanta Contra mim Que quando ele se levanta Porque quando você Não dá de frente Com o diabo Ele está de frente Ele está do seu lado Ou nas suas costas Dando de fora Nas suas costas Entendeu? Vai Você vai andar de frente Com o anjo de Deus Daqui a pouco E ele vai te matar E o que acontece Com o Davi aqui Ele está em Jerusalém Palácio Real E aí ele encontra Uma mulher Muito formosa Olha a referência Que a Bíblia diz A Bíblia só disse Muito formosa Quem sabe aqui Quando eu preguei Sobre Betseba Sabe que além de formosa Era mulher de encendimento Mas essa aqui não Essa aqui Só tem o corpo bonito Só tem o sorriso radiante Igual essas mulheres De Facebook Betseba Se ela estivesse No Facebook Ela teria muitos likes E um monte de gente Eu quero sair com você Olha aqui meu WhatsApp Olha aqui tal tal Olha aqui tal tal Está cheio de Betseba Por aí Mas vamos falar bem De Betseba Vamos Primeiro lugar Betseba Ela Morava em Jerusalém No lugar da adoração Era mulher casada A Bíblia não mostra Que a reputação dela Era de uma mulher Antes de Davi Ela não tinha traído Davi com ninguém Quando o marido dela morre Você vê o verso 26 Do capítulo 1 Ela chora Por que o marido dela morreu Ela não disse Graças a Deus Que essa praga foi embora Ela disse assim Nossa Meu marido E chorou E depois aceitou A proposta de Davi Para viver com ela E na Bíblia Não diz que ela traiu Davi Então ela não tinha Na natureza dela Ser uma mulher Traidora Você pega Primeiro Crônica 3 Você vai ver ali Sete esposas de Davi A que mais deu filha Davi Betseba Nove filhos E um deles Salomão Rei de Israel E você vê Que Betseba É uma mulher Frutífera Filha de Eva Eva não nasceu Para gerar filhos Betseba Estava melhor Até do que Ana Que não conseguia gerar filhos Ela gerou nove filhos Israel Quando Davi Foi viver Em Jerusalém Onde ele reinou Trinta e seis anos Agora é o seguinte Irmão Betseba Tem uma síndrome Ela tem um Precado na vida dela E conjunto de pecados Que uma síndrome É um conjunto De 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 sintomas Que indica uma doença Como é que você Identifica uma pessoa Com dengue Ele não tem fome Coriza Só anda Deitado Vomitando Então você fala Essa pessoa tem dengue Agora como se identifica A doença De Betseba Em primeiro lugar Já começa pelo nome Betseba Os eruditos Não sabem definir Se Betseba Quer dizer Filha de sete anos Ou Pegando a tradução de Esdras Em primeiro crônica Três Você vê O abate sua E não vê Betseba Aí você tem Sentido ambíguo Pente Em hebraico Quer dizer Casa Quando se fala Betel Vem de Bet Que quer dizer Casa E El Quer dizer Deus Né Quando você fala Bet É Casa do nada Mas quando é Betseba Bet Casa Seba Quer dizer Maligno Casa da maldição Quando você abre Segundo Samuel 20 Você vê que Seba É um homem Maligno Então tem pessoas Irmãos Com duas caras Na igreja Ele ao mesmo tempo Que ele parece Uma bênção Ele é uma maldição Tem homem Aqui na igreja Ele é santo Em casa Um santanai Então A críde A mulher Parte da mulher A mulher Também A críde É um fight Danado Os vizinhos Ficam querendo Fazer Uma gravação Para postar Na internet Olha lá Víde Cacetado Está cheio De pessoas Assim Betseba A referência Que a Bíblia Tem dela É que ela é uma mulher Em primeiro lugar Irmão O motivo da cobiça Versículo 2 Davi Ele viu uma mulher Muito formosa À vista Mas engraçado Essa mulher Não estava Como uma serva De Deus Conta a história Que ela estava Se lavando Quando a mulher Está se lavando É bom que ela esteja No banheiro Porque ela vai se despir Então você imagina Uma mulher Irmão Sendo e nua E outra coisa Na frente do palácio Do rei E tem um monte Betseba Eu conheci uma Betseba Que ela era esposa De um presbítero E ela usava a roupa Tão chamativa Irmão Você olhava Você viu o corpo dela Todo por baixo E está cheio De pessoas assim E outra coisa Ela olha para a sua cara E conversa com você É a pessoa Está ali De peça íntima Na sua frente E quer Não Eu não tenho nada de mais Isso vale para homens também Tem um homem Dentro da igreja Irmão Com peito tão cabeludo Por lá de fora Entendeu Eu vi um pastor Que às vezes Ele foi pregar Num lugar E falou Irmão Isso aqui é a casa de Deus Para você Fecha a sua A sua camisa Que aqui é a casa de Deus Ninguém quer ficar olhando Para o seu peito Cabeludo E tem um monte De pessoas Assim São vítimas Da laciga Desses demônios Que trabalham Na vida das pessoas Demônios Por exemplo Como Lilith E tantos outros Que se aproveitam Da sua fraqueza moral Que ama O espelho Muito mais Do que a santificação Isso é pessoa que gosta Eu mesmo falo para você Eu já conheci pessoas Que amavam tanto espelho Que tinha espelho Na casa E a pessoa não saia Sem se olhar No espelho Entendeu Nada contra você Se olhar no espelho Desde que você Esteja querendo Tá Isso aqui é até bonito Mas tem pessoas Irmão Que é excessivamente Ligado ao espelho Eu conheci um rapaz Na empresa Onde eu trabalhava E as pessoas falavam Rapaz Você se pudesse Se abraçava Se beijava Ele falava Eu me acho Então tem pessoas assim Ele tem O peito cabeludo Barriga definida E não tem vida Com Deus Quando o demônio manifestava A fé desse jovem Ele falava Eu sou evangelista E o demônio fala Eu te atropelo Para a sua carteira Você quer ver Eu saio dela E entro em você E não tinha autoridade nenhuma Sobre os demônios Não tem Demônio irmão Não respeita a crente Marcivista Porque o pior tipo De idolatria É a egolatria É você adorar você E está cheio De pessoas assim Você abre o Facebook O que mais você vê lá Ame a si próprio Principalmente as mulheres Amo a mim própria Esse é o melhor amor Aí quando você bota o de Deus Ali a pessoa Exclui você Porque o ser humano Hoje É como o Betseba Ama A si mesma E é um instrumento Da copista Quando um camarada bobo Manda um convite Para essas mulheres De Facebook A maioria delas irmão Só quer em comentários E likes Você tenta conversar com ela Ela não quer Porque sofre com a síndrome De Betseba Só quer Só quer atrair Mas outra coisa A maioria Se dizem casadas O mesmo Deus Que entra o 20 e 17 Diz Não cobiçarás Ele também diz Não seja o instrumento Da cobiçar É o mesmo Deus Que fala Aprenda a se vestir Cuide com seus olhos Mas cuide também Com a sua roupa Porque o diabo entra E entra bonito E eu vou te dizer Que no caso de Davi O diabo nem precisou entrar Porque tem crente Porque ele é tão trapalhão E não precisa Você fazer nada Ele é bobo Falo pra vocês Na vida Diástico marcial Que eu já tive Eu vi pessoas Que era tão fácil De derrubar ele É só atrair o oponente Daqui a pouco Ele perde o fôlego E cai na sua frente É o que acontece Com o Davi O diabo falou Não vou fazer nada Eu conheço o Davi Um certo homem de Deus Diz o diabo Não sabe o que você pensa Você acha Ele sabe o que você pensa Porque ele sabe Quem você é Sabe E ele sabe Que o ser humano Não muda facilmente Não adianta você falar O diabo não sabe O que eu pego Sabe de todos os seus projetos Porque você não fala com Deus Você fala com todo mundo Então o diabo sabe Então ele fala Eu vou ficar tranquilo Quer ver? Daqui a pouco Ele vai atrás dela E o diabo faz isso E é uma vergonha Para nós crentes Porque o Davi Era um rei Segundo o coração de Deus Ele devia primar Pela Bíblia Sagrada E não cair Ele está vendo Decebalia A mesma coisa Que está vendo um pós Ele deveria mandar Uma mulher E dizer Abista essa mulher Se lavar Dentro da casa dela Eu sou o rei Eu não quero isso aqui Mas o que ele fez Caiu Uma tentação Facilmente E aí você vê Irmão Grandes Grandes lições Para isso Decebal é muito igual A Filisteia Juiz 14 Então antes de conhecer Dalila Estava se envolvendo com a Filisteia E os pais dele Dizem Não tem mulher em Israel Para você se envolver Ele disse Não Que ela agrada Os meus homens Então irmão De Decebal Para Dalila Não tem diferença Quase nenhuma Nenhuma delas irmão Fez um culto a Deus Você abre a Bíblia Você não vê isso Nenhum culto Tanto Dalila Como Betseba É igual Que tem crente Que é igualzinho Na casa dessas pessoas Você ouve música mundana Você ouve palavrão Você ouve gritaria Você ouve mentira Bobagem E não vê um culto Não vê um hino Ser cantado Você não vai ver Betseba Na lista dos heróis da fé Mas vai ver ela Na lista Das mulheres Reprovadas por Deus Você vai ver O segundo sintoma Ela não tinha Ela não tinha Reputação especial Irmão Qual é o versículo Que a gente identifica isso Versículo 3 Mandou Davi e Dagar Quem era aquela mulher E disseram Boventura Não é essa Betseba Filha de Eliã Mulher de Urias O Eteu A reputação dela Irmão Não era Aquela era assim Uma mulher de oração Aquela ali é crente Aquela ali busca a Deus Não Ela é mulher É de Urias E é filha de Eliã Então tem pessoas Irmão Que a reputação dele é tudo Ele é um bom pedreiro Ele é um bom capiteiro Ela é isso e aquilo Pra não falar que às vezes A nossa reputação Está de baixo E esgoto Aquilo não vale nada E diz que é crente Qual é a nossa reputação Irmão Provérbios 22 Diz o que? Mais digno de ser Mais digno Do que riqueza É o bom nome E a graça Melhor que riqueza E ouro Muita gente fala Árvore boa Leva pedrada E a ruim Leva serrote O que que João Batista disse? O machado Está no pé da árvore Então tem crente Pagando pelo que ele deve Tem muita gente achando Que certas conversas Chegam no ouvido dele Ah calúnia não Pode ser verdade Vamos tomar cuidado No segundo rei 1 versículo 8 Você vê Que Elias era chamado De tisbita Chamado De caipira Mas era um homem de Deus Era um profeta Que recebeu Do rei Acavias O valor não Esse camarada aí é crente Vamos ouvir O que ele está falando Acusão 126 Pela primeira vez Os discípulos de Jesus Os Nazarenos São chamados de cristãos E qual é A nossa reputação? Quando Jesus pergunta Irmão Sobre a reputação dele Aos discípulos Eles dizem Você é chamado de Jeremia Elias Ou um dos profetas Ah o meu testemunho Confere com um dos profetas E vocês Que dizem que eu sou O Messias Mas o testemunho do Messias Deveria parecer Com um dos profetas E o nosso irmão Será que se alguém falasse De nós Pensaria em nós Como um homem Como Jeremia Um homem como Oséia Olha aquele ali É um Eliseu Ou pensa na gente Como qualquer outra coisa Louco Uma pessoa que não tem vergonha Nós temos que pensar Irmão Na nossa reputação Jesus disse Que a nossa reputação Deveria ser Sal da terra E luz do mundo Essas expressões No tempo de Jesus Sal da terra É o povo mais rico Da terra Por isso Você vê a expressão Salário Porque ele pagava As pessoas com sal Sal não era Como você vê hoje Então nós temos Que ser rico Em generosidade Em amor Em perdão Luz do mundo Você pensa Quando você pensa Nesse Você pensa Com uma pessoa Coitado Não vou nem perguntar Já vem bobagem Então Luz do mundo Quando ele pensava E luz do mundo Pensava nos gregos Nos estoicos Nos epicureus Não Nos homens de mente Pensante Que ficavam no areópago Eles eram a maior referência De luz Mas Jesus disse Vocês São luz do mundo Então Quando alguém procura a gente Tem que ter uma oração Tem que ter milagre Tem que acontecer Alguma coisa E temos também Que mostrar para as pessoas Calma Educação As pessoas tem que ver na gente Uma referência De homem e mulher de Deus Terceiro sintoma dela Ela era amiga Do pecado Versículo 4 Do que enviou Davi mensageiro Mandou trazê-la Ela veio E ele se deixou com ela O que você quer ver aqui Irmão Você não vê nem um diabo Não é irmão Porque Propostas Todo mundo recebe O diabo Deu três propostas Para Jesus Jesus disse Não A todas as três Mas você não vê Nem está aqui Conversar com Betseba Por aí você vê Irmão Que no coração De Betseba Tinha uma vaidade Essa mulher Possivelmente Colecionava homens Bonitos Homens interessantes Eu conheci mulheres assim Elas botavam o nome Do homem Falando assim Vou conquistar Esse Esse E esse E ela colecionava Esses homens E um dia manifestou Um demônio Para essa pessoa E disse assim Sou eu que estou Na sua vida Por isso você conquistou Todos esses homens Você não fica Com nenhum deles Porque eu não vou Deixar você feliz E hoje Graças a Deus Ela é evangélica Para a glória de Deus Irmão Quando você tem Propósitos malignos No seu coração Quando a proposta De ficar Fazer o que não agrada A Deus Te agrada Você vai fazer Me lembro Que uma vez Eu estava num torneio E eu já era crente E eu entrei em combate Com a pessoa E eu já ia Derrotar a pessoa O próprio Deus Tirou Toda a minha força Você sabe Que é você Abrir Fazer um buraco Num tonel E tirar a força Toda Eu fiquei desse jeito E eu falei O que aconteceu Ninguém entendeu O rapaz Ganhou por desistência E Deus me falou Eu tirei toda a sua força Por você não matar o rapaz Porque Com menos de um minuto De combate Eu já estava jogando O rapaz para fora Da plataforma Prendi o pescoço dele Então eu falo para você Deus muitas das vezes Irmão Não permite Essas coisas Acontecer conosco No caso de Beth Seba Ela recebeu a proposta Quando ela disse Davi se abrir para ela Dê Ei Primeiro lugar O senhor é crente O senhor é um É um pastor de Israel Não vem com graça Para cima de mim Outra coisa Eu sou uma mulher casada Você não vê Beth Seba e Mor Argumentar em nenhum momento Com o Davi Você vê ela Se deitar Na certa Ele piscou o olho Para ela Vem Ela já tinha esse desejo Quando você vê Um crente assim Ceter A tentação Sem argumentar O desejo dele Era cair E é o que acontecia Com o Beth Seba E é o que acontece Com a maioria das pessoas Hoje É É o que acontece Cuidado com redes sociais Cuidado com sua vida Moral O primeiro dos pecados Que Jesus fala Que vem da natureza Do homem Que contamina o homem É adultério e formicação Isso irmão Tenta a gente Todo momento Então vamos aprender Vamos cuidar com isso Vamos cuidar com as nossas emoções Ela era amiga do pecado Lá na frente Você vê que Salomão escreve O provérbio 6 32 E aquele Como é que adultério Com a mulher Ele é louco Ela é infestável Salomão estava falando isso Porque a mãe dele Que é Beth Seba Falou Olha Ele e seu pai Passaram 21 anos de luta Seu pai não foi apedrejado Pelo povo Mas a vida toda Eu tomei nome E até hoje Davi é apedrejado Muita gente não lembra De um Davi Que derrubou Golias Já lembra de Beth Seba Porque a língua Apedreja mais do que a mão Então irmão Quer viver uma vida Santa na presença de Deus Começa a negar os pecados Porque essa carne Que eu fico pensando Que ele fala Senhor me livra da pensação Amigo Enquanto você estiver nessa carne Todos os dias Ela vai te sentar Se você estiver sem jejum E oração Igual as irmãs falaram aqui De jejum e oração Que essa é a arma dela A carne vai te tentar menos Mas vai te tentar Vai te tentar Vou dizer que eu conheci uma irmã Que ela era lésbica E ela mesmo orando e jejuando Ela trabalhando em segurança Falando Irmão Eu vou ter que abandonar esse serviço Estão vendo mulheres Muito atraentes E ela era lésbica E as mulheres passavam Na frente dela Aquilo Atacava a natureza dela Então irmão O que eu quero dizer pra você A sua carne Todo tempo Vai te tentar E as vezes acontece Proposta E de grandes pessoas O que você tem que fazer Está sempre ligado a Deus Para você não pecar Bom irmão O Beto Seba Ela Era uma pessoa Que já estava Enganada pelo pecado Tiago quando fala Sobre a tentação Ele diz assim Ninguém diga De Deus for tentado Porque Deus não tenta ninguém Nesse caso aqui Irmão Não teve nem ação do diabo As ossos espirituais Da maldade Ficaram olhando Quer ver Eles já estão se olhando Vai cair O diabo irmão Ser extremamente inteligente Ele fala Eu não preciso botar bandeja Para um crente carnal Se o crente é fraco E a doce Será que ele vai dar bandeja? Não Daqui a pouco Ele vai procurar A prostituição Eu não preciso Me preocupar com isso Entendeu irmão O que eu quero dizer pra você Está cheio de gente Com a síndrome De Betseba Ela é uma mulher irmão Que no seu Quatro sintomas Ela é desprezada No momento Da cobrança Você vê que Deus usa O profeta Natan Para repreender Davi E aí você vê que Davi Quando descobre Que o filho dele Vai morrer Você não vê ele orar Para o Betseba Olha só o versículo 15 Então Natan Foi pra sua casa E o Senhor feriu A criança E a mulher de Urias Será a Davi E adoeceu gravemente Buscou Davi A Deus Pela criança Jejuou Davi Entrou e passou a noite Prostrado Sobre terra Se você continuar lendo aqui Você vai ver que Davi Só fica triste Por cada criança Betseba pra ele É mais uma mulher Eu não quero que morra O meu filho Porque os meus filhos Estão fritos Então você vê Irmão Outro sintoma Outro sintoma Da síndrome de Betseba Ela é pecadora E é desvalorizada É igual muitas mulheres Irmão Não vale porcaria nenhum Tá bom? Eu quero o meu filho Não quero você Eu quero a casa Não quero você Eu quero o carro Não quero você Então irmão Tá cheio de gente Com a síndrome de Betseba Irmão É muito atraente Mas não vale nada Nos momentos sérios mesmo É desprezado E aí que Davi Não faz questão de Betseba Possivelmente ele pensaria Ah, essa mulher já tá aqui Mas eu quero o meu filho Então irmão É duro você Se sentir afigida Principalmente se a mulher Não gosta disso Não gosta Ela quer estar em primeiro lugar Então o que acontece Betseba Foi esquecida Davi ficou doze dias De boca no pó E em nenhum momento Lembrou de orar Para o Betseba Ele também não jogou A culpa na ela Não Deus A culpa foi minha Mas salva a criança Nós vemos o Salmo 51 Que foi a oração Que ele fez nesses doze dias Não aparece Betseba Nem mais Desprezado Betseba é hoje a igreja Que trai a Jesus E ele naquele dia Vai querer saber Dos seus pecados E não de você Seu nome não está No livro da vida Você é uma virgem louca Vamos pensar nisso Betseba é desprezada No momento Em que Deus Em que Deus Combe E outra coisa Ela cai enferma também E a criança cai enferma E a criança morre E ela sobrevive Davi tem que ficar O resto da vida Olhando pra cara dela E dizer Por que eu olhei pra você diferente Por que eu tive que amar Mais você Do que a lei de Deus Deus disse Está aí O seu pecado Quer ver outra coisa De desprezo Da parte do Betseba Que Deus tinha usado Matan Pra dizer Olha o que você fez Com o Urias pelas costas Você Eu vou fazer Com as suas mulheres Na frente de todo mundo Betseba Foi usado E abusado Curado salão Na frente De todo Israel Passou vergonha Deus disse Você não é adúltera Mas eu vou mostrar Que você é adúltera Na frente de todos Deus irmão Vai desmascarar Muita Betseba E muitos Betseba Centro da igreja Vamos tomar cuidado Para não passarmos Por essa vergonha E aí você vai ver O texto do sintoma Ela é marcada Pelo falecido marido Quando você abre a Bíblia Em 2 Samuel 12 3 Você vê que Ela é chamada De mulher de Urias Versículo 26 Mulher de Urias Até lá na frente Lá em Mateus Capítulo 1 Versículo 6 Quando Jesus passa Pela descendência De Davi Passa por Betseba Mas a Bíblia Nem cita o nome dela É aquela que foi de Urias Urias Foi para sempre Um símbolo De maldição Na vida dessa mulher Toda a vida Ela pensava nele Ele não merecia Então eu li Sobre Urias Na Bíblia Urias Era um homem Tão honesto com Davi Ele não era israelita Mas abraçou A fé israelita Enquanto os amigos Ele estava dormindo No chão Igual o corpo Estava o Urias Pensando nele Eu não posso Me deitar com a minha esposa Sendo que meus amigos Estão em batalha Eu não vou Me deitar com ela Eu vou ficar aqui Foi onde Davi Mandou matar ele Pelas mãos dos inimigos Então o que eu quero dizer Então o que eu quero dizer Para você Irmãos Deus cobrou De Betseba e de Davi Como cobrou de Caim Não tinha um vingador ali Mas eu disse Eu vou levantar inimigos Contra você Então irmãos Tem coisa Que vem para a nossa vida Como chicote Eu lembro da minha ex-companheira Que ela falava com a minha mãe Seu filho Isso e aquilo E falava de mim Com três semanas Que eu me separei dela Ela arrumou outra pessoa E ela passou por nove homens E até hoje Está aí no mundo Igual Betseba E minha mãe falava É falava tão mal de você Que você é comunicativo Com as mulheres Que você ia trair ela Nunca trai nem as mulheres Sempre ajudando ela Vivi com ela É que nós nunca nos casamos E quando nos separamos Ela vivia falando com a minha mãe Ele já tem outra E com três semanas Ela entrou dentro da casa da minha mãe Com aliança na mão Aí minha mãe falou Já? Não tem nem o mês Que você se separou Desde que já tem outro homem E o homem estava com um carro Em cima da casa Falei mãe Betseba Tem demais Casa de maldição Depois nós entramos na rede social E mostrei aqui mãe A crente que parece ser crente Desviada De choque Falando palavrão Então o que eu quero dizer pra você Irmão Betseba Tem dentro das igrejas Parece ser crente Mas tem uma meretriz dentro dela E Deus vai mostrar isso Pra todo mundo Em todo o tempo da vida dela Até no tempo de Jesus Até se você perguntasse Jesus Você já ouviu falar em Betseba? Ele ia dizer Aquela que foi mulher de Urias Então tem pessoas irmão Que vão marcar nossa vida Pra sempre Ela até quando estava morrendo Se lembrava de Urias O marido que ela dizia amar Porque ela não honrou o casamento dela E pra finalizar irmão O sexto sintoma de Betseba Você vai lá na frente Lá em primeiro rei Capítulo 2 Do verso de 13 a 25 Você vai ver que Betseba ouve o conselho de Natan Diz Olha Corre atrás E pede a Davi Pra colocar Salomão Como rei de Israel Que Adonias Já está correndo atrás Já está se declarando Rei No lugar de Salomão Por ele ser O filho mais velho Ela ouviu O rei Deu a ela O que ela precisava E ao filho Colocou a coroa Na cabeça de Salomão Ela esteve No dia da Apresentação de Salomão Como rei Adonias perde a vez Porque é a vontade do rei Porém irmão Adonias chega pra Betseba E diz assim Ó Betseba Você é rainha agora Junto com Salomão Ele não tem idade Pra ser rei Porque ele só tem oito anos Mas fala com ele o seguinte Eu quero a Tsunamita Como esposa Ela não entendeu nada E falou com o Salomão Olha Posso pedir um favor filho Pede mãe Olha Dá Tsunamita Pro seu irmão Adonias Salomão fechou a cara Que ele já estava de olho Na Tsunamita Só não quer que eu dou O reino pra ele também Não A Tsunamita é minha Eu vou casar com ela Tá bom E sem mais Eu vou mandar matar Adonias Irmão Crente Betseba Não tem moral nenhuma Com Deus Nem com ninguém Fico pensando As pessoas irmão Que vivem falando Da minha vida Tô igual o crente Betseba E fala E fala Eu morro de rima Eu se bobear Eu volto lá na igreja deles E eles me dão oportunidade Até pra pregar Betseba irmão É o tipo de pessoa Que as vezes está num carro elevado E não tem influência nenhuma Influência Nenhuma Vocês veem que Abigail teve Influência sobre Davi Mesmo Ela sendo Ela não sendo rainha E Betseba não teve autoridade Sobre o próprio filho O filho disse Não mãe Eu não vou fazer isso Em Mateus 7, 21 a 23 Já vê que os falsos profetas São como Betseba Eles oram Que Jesus cura Eles operam Prodizem alguns É pelo poder do diabo E naquele dia Eles vão olhar pra Jesus E Jesus vai dizer Eu nunca conheci vocês São como Betseba Lucas 13, 25 ou 28 Você vê isso também Jesus vai dizer Vocês operaram o povo Cura pelo meu nome Amém Judas também Meu nome tem poder E vocês tiveram fé Agora vocês guardavam os mandamentos Fica observando Não tem pessoa que idolatra homens Como Calvino Como Lutero Homens que pra mim Eram católicos protestantes Marte Luterte De tanta gente famosa Eu vou pesquisar Irmão Sobre essa gente Esse povo Irmão Amava a adultéria Como você nem imagina Tem pessoa que olha Para os papas E fala Nossa É o homem de Deus Você vai pesquisar A vida deles Eles tinham amantes Até sendo papas Então o que eu quero dizer Para vocês Pare de olhar para o homem E olhe para Deus Só assim Você não vai desviar Da presença de Deus Tá cheio de gente frustrada Dentro das igrejas Porque vê Beceba Rainha Mulher de Deus Mas ela é fruto de adultério Ela tem uma vida Que não vale nada Diante de Deus Então a partir de hoje Faça olhar para Deus Pare de ser também Uma Beceba O instrumento da copista Pare de querer competir Com as mulheres do mundo Deixa as caimitas lá Como você estuda A história Das caimitas E das filhas de sete Os filhos de sete Moravam no alto do monte As caimitas Moravam no vale E faziam seus carnavais E os filhos de sete Terceram lá Porque gostaram Das caimitas Agora irmãos Vamos parar com isso Vamos tanto não Cobitar Como não ser um instrumento Da cobi Porque é só assim Vamos ser homens E mulheres de Deus Porque tem pessoas Que às vezes falam Igual uma missionária Que eu conheci na internet Ela tira foto Mostrando o seio Ela rindo assim Você vê filtro de longe E está rindo É só feliz As camaradas É? Você é feliz? Vem ser feliz comigo WhatsApp aqui embaixo Eu e meu marido E o Beceba Mostrando perna Mostrando Meu irmão Eu vou ter Ela me excluiu Irmão A senhora vai me excluir Mas a senhora Tem que tomar vergonha Na casa da senhora A senhora está traindo Homens A senhora quer botar Alguma publicação Bota a senhora Pregando o evangelho Bota a foto da senhora Fazendo a obra de Deus Tudo bem que a senhora Gosta dessas roupas Provocantes Vermelhos Que é ser crente Que ama essas coisas Então o que acontece? Mas bota a senhora Fazendo a obra de Deus Quando o homem olhar Não, ela é uma mulher de Deus Mas bota ela assim Ele está feliz Estou rindo A pessoa Eu também estou Só de te ver E alguns Não botam nem o perfil De solteiro Irmão Lá no meu Lá na internet Que eu entro Às vezes Em sucesso de perfil Olha essa mulher Casada É filha É esposa De diácono E está lá Ela Sou fulana De tal só Eu já Eu vou lá no bloco E aí É isso São pessoas Irmão Que gostam de chamar Atenção Mais do que Seria a Deus Ah pastor Mas é um preconceito É um preconceito Pergunta a ela Irmã Quantos textos da vida Você leu essa semana Está no 23 Né Está no 91 Está manjado Quantos livros Você já escreveu Da Bíblia Sagrada Quantas horas Você passa de joelho Não passa Mas diante das novelas E diante das vitrines Ora São pessoas Filhas de Betseba Essas pessoas Irmão São reprovadas por Deus Betseba não entra No rol das mulheres Santas Você vê em Hebreus Jael por exemplo Débora Mas você não vê Betseba Betseba infelizmente Não tem um livro dela Na Bíblia Como Ruth E Seta Mas Betseba está aqui Irmão Como péssimo exemplo Não tem influência Não tem vida com Deus Não ama Deus Você não vai ver Na Bíblia Uma prece De Betseba Você acha Santão orando Você acha Santão orando Você acha Saúl orando Desesperado Querendo falar com Deus Querendo que Deus fale com ele Mas você não vê Betseba Perder uma noite de sono Para ouvir Deus falar Você nunca vai ver assim E Betseba Estava cheio do Espírito Santo E Betseba Curava os enfermos Não Mas você vai ver Betseba Muito atraente Sentada no trono Então irmãos Naquele dia Jesus vai encontrar Muitas Betsebas Que hoje em dia Gravam CDs São um instrumento Simplesmente Da cobiça Da prostituição Muitas que dizem Cantoras gósticas Pregadoras Tem uma na internet Que ela canta assim Ai, ai, ai Olha o nome da internet O Ibi colocou É tudo Prostituta góstica E é Que ela sabe Que ela está atraindo A atenção dos homens E com o corpo Todo a mostra Irmão Não é coisa de cristão Ah, mas os homens Deveriam cuidar Com os olhos E as mulheres Com o corpo E os homens também Então vamos sair daqui Irmãos Liberto do espírito De lastívia Porque ele vai tentar você Tenta E vai tentar te jogar Em pecado Tudo bem que Davi não Davi foi o principal autor Mas Quando um não quer Dois não podem Não é verdade? O que ela deveria falar? Davi, você é casado Davi Você tem sete esposos Você quer a oitava? Eu sou casada Pelo amor de Deus Ei Eu vou fingir Que eu não ouvi o senhor Vamos nos pôr de pé Em nome de Jesus Jesus disse Ser discípulos como bomba E prudente como Serpente Mas às vezes nós somos O contrário Nós somos bocos como a bomba E maliciosos Igual a serpente Então vamos tomar cuidado Para não dar dentado em ninguém E passar o veneno Do pecado E da apostasia Em nome de Jesus Amém Obrigado.